Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Te convido a se inscrever no canal e deixar um like, desde já agradeço a todos vocês que já deixam like logo de início. Hoje eu passei a primeiro falar com vocês um pouquinho em relação a Pascual, o cachorrinho que a gente encontrou na rua, a gente cuidou dele, fez até uma casinha, a casinha está aqui, era para ter ido junto, mas não deu. O rapaz ontem mesmo adotou, veio de moto buscar. Tchau, tchau, tchau. Mas não deu para levar o cachorro e a casinha. E depois vai voltar com a esposa dele para poder estar, para poder estar, vou colocar, só um minutinho. Pai não está com paciência. Calma a mão, só um paciência. Eu vou ter que abrir uma aguinha de corpo para o senhor. Não, você tem que sair dessa cadeira. Tem que fazer fisioterapia. Calma aí, calma aí. Olha lá a mãe vinha que você está dando bicho, olha. Por favor, vamos manhar. Olha aí a mãe dando bicho aqui, querendo só a cadeira, cadeira, cadeira. A rede, como você põe o pé no chão e olha, você faz esse balanço. Então gente, é o seguinte, eu estou com o pai aqui hoje e o negócio é que eu não estou com muita paciência. Ultimamente a gente está querendo ficar muito indo do quarto ou então na cadeira, que é a cadeira de roda. Então a gente está tendo a tirar o máximo, levar para passear, levar para sair, mudar a rotina, poder estar melhorando. Então, o que? Eu vou tirar o seu, então, calma. Aí, resumindo, a gente foi no supermercado. Calma aí, pai, só um minuto. A gente foi no supermercado. Você está o quê? Não. Calma. A gente foi no supermercado e comprou algumas coisas. Na verdade, eu comprei bastante coisa. E no final das contas, deu R$52,50. Comprei bastante coisa. Eu achei o preço bom. Não, não, não. A cadeira? Eu vou colocar você na cadeira, calma aí. Faz... Não chega. Calma, amor. Deixa eu colocar na cadeira, está com impaciência. Ah, meu Deus do céu. A gente solta a minha mão para pegar a cadeira, meu. Calma aí. Tem que sair fora dessa vida de cadeira, pai. Cadeira, cadeira, cadeira. Dá certo, não. Esse negócio de cadeira, cadeira, cadeira é ruim, hein? O senhor mesmo, entendeu? Vem, segura no escoço. Segura. Aí, estou. Dá um passinho. Ficou só um copo. E a casinha ficou para trás porque não deu para levar de moto. Então, estou aguardando o rapazinho pegar a casinha. Eu achei bacana fazer a casinha. Qualquer coisa, só arrumar mais madeira para poder fazer algumas casinhas. Vou fazer. Só que agora eu vou fazer o corte da madeira diferente. Já vou desenhar a frente e o fundo da casinha, na madeira. E fazer o corte. Aquela ficou mais quadrada porque era só uma taba. Não tinha mais taba. Você viu o café? Bolacha. Café com bolacha? Vou colocar já já para o senhor. Você não quer uma aguinha de coco também, não? Olha o coco lá. Tem que ser um ou outro, né? Misturar isso. Cafézinho. Você toma o café agora na casa de manhã? Eu quero lá. Você quer de novo? Eu quero lá. Pega lá, pega lá. Calma aí, mano. O pai está querendo um cafézinho com ele de novo. O pai. O negócio do meu dente ficou lá na casa de mãe. Não pode deixar cair. Se deixar cair, lá quebra. Tem que botar lá para pegar. Tem um aparelho móvel. Olha o diário. Manda mensagem para ela. Depois a Ana pega lá e quebra ele, né? Eu acho que ficou em cima. Em cima do móvel. Não. Vixe, vixe. Agora eu nem sei onde ficou esse negócio. Hã? Tem que tomar esse? Quer mais não? Deixa eu colocar. Aí o seguinte. Do cachorro, dos cães que estavam aqui em casa. Eu vou pegar para o senhor. O Pascual foi adotado. Já levou. Eu até achei que ia demorar mais tempo para poder achar um adotante para ir. Mas graças a Deus a gente já... Encontra. Quer quer deitar? Calma, vou levar o senhor para deitar. O senhor não está podendo ficar muito tempo deitado, não, monso? Na casa de mãe você está ficando muito tempo deitado? Você tem que descansar aqui, ó. Você senta na rede e fica assim com a perna, ó. Você tem que fazer fisioterapia na perna? Infelizmente a gente tem que começar a tentar com pouca paciência, né? E quem ficar só deitado, ficar deitado atrapalha. Não pode ficar só deitado. Tem que ficar em pé de vez em quando. Tem que fazer fisioterapia. Tem que querer sair. Né? Isso é enferrujo. Então, você estava aqui na rede de boa. Agora você está na cadeira. Já foi um avanço, né? Acabou o que eu vou levantar dentro de um bom cafezinho e comer. Espera esse negócio descer primeiro. Misturei esse trem todo. Misturei esse trem todo e vai dar uma revesta. Aí nós fomos lá no supermercado. Também comprei bastante coisa lá. E achei o preço bem bacana mesmo. Vim com bastante sacola e deu só cinquenta e poucos reais. As outras vezes que eu ia comprar aquelas mesmas coisas, dava setenta, setenta e pouco. Então, eu notei que realmente dá, sim, uma diferença. E gostei bastante. O lugar é muito bom. O atendimento é excelente, né? E achei muito tranquilo mesmo. Aproveitei. E hoje, porque eu não estava o batedor dos outros dias, porque logo no início estava muito movimentado. E procurei hoje que eu ia levar a pai para poder dar uma dada lá dentro. Eu conheci o também do supermercado. Foi bem interessante. Foi bem legal. Tá bom? Gente, então é isso. Passando aqui apenas para poder falar com vocês. Com o Escobar. O Escobar. O Pascoal. Ele foi adotado. O rapaz veio ontem já buscar, já adotou. E assim que deram, vim buscar a casinha. E agora eu vou ali, dar uma atenção para o meu pai em relação à questão do café. Um leite. O leite também? Olha. Você quer um steak também? Steak? Você não é frio? Isso não tem que gostoso? Vou fazendo um improviso ali. Mete um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam em relação ao Pascoal. E me mandem vídeos aí dos seus cães, fotos. Dependendo do clube desse acordo final dos vídeos. Mas tem que ser conteúdo que não postou em lugar nenhum. Você pode até gravar um vídeo. Às vezes vídeo aqui é para o Cães Brasil. Esse aqui é a minha cachorra, sei lá, Renata, Simone, qualquer nome. Esse aqui é meu cachorro, o Bob, o Gustavo, o Rafael, qualquer nome. Mas pode me mandar aí que eu vou estar postando aqui. Mas tem que ser vídeo que não postou em outro lugar. Senão, depois dá problema em questão do YouTube. Beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora vamos embora. Cadê a paciência do céu? Cadê? Tem paciência não? Cadê? E aí?